Música Meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma novidade pra vocês que eu experimentei e eu amei, gente De verdade, eu estou apaixonada pelo resultado desse produtinho E eu vim aqui compartilhar com vocês esse produtinho maravilhoso E indicar ele pra vocês, porque eu a adorei de verdade Então se vocês querem saber qual produtinho é esse sobre o que eu estou falando É só continuar ligadinho aqui comigo e bora lá Música Amores, vocês sabem que eu sempre estou falando de produtos, dando receitinhas, dicas sobre tratamento e tal Mas hoje eu vim falar sobre um produtinho que pra mim foi novidade E eu experimentei, fiz primeiramente o teste, gostei e fiz novamente e vim trazer pra vocês verem aqui o resultado comigo E fiz o passo a passo Que gente, deu esse resultado Ó, eu acabei de fazer, olha o meu cabelo Como tá brilhoso, como tá sedoso Gente, é assim Eu gosto de trazer o que é bom, o que funciona, o que realmente é real E olha vocês verem aqui, ó O brilho dos meus cabelos, olha Tá vendo? E é um produtinho assim Que não é caro Não dá trabalho Você pode fazer em casa tranquilamente Ah, e não contém química nenhuma, tá? Pode ficar tranquila Que é nada mais, nada menos do que esse banho de verniz Olha, gente, que produtinho Ele é da marca Forever Liss, profissional, tá? Então, ó, ele é... Eu fui essa semana na Cosméticos e uma moça me indicou E eu falei, vou comprar, experimentar e vou testar Se for bom, vou falar pras meninas E, gente, de verdade, eu me apaixonei por essa máscara Ela é super cheirosa, ó Tá vendo? E ela é bem consistente Dura muito E eu vim compartilhar com vocês aqui o passo a passo E o resultado desse tratamento Olha o brilho, gente Deixa um brilho muito gostoso Muito bonito no cabelo E fora a parte sedosa, gostosa, olha Muito bom Muito bom, muito bom mesmo Então, esse tratamento Ele contém coconut oil, queratina e depantenol, tá? Ele promete maciez, brilho, restauração, recuperação Cauterizando os fios secos e danificados Que é tudo de bom Então, você pode usar como uma cautelização dos fios também, tá bom? E eu fiz o passo a passo E eu fiz o passo a passo pra mostrar pra vocês como eu fiz o meu cabelo, tá? Não tem segredo, vocês já sabem Mas eu fiz e mostrei pra vocês E pra vocês verem um pouquinho antes como tava E o depois do cabelo, tá? Então, no passo a passo Eu lavei o cabelo, normalmente, com o shampoo Não usei o antirresíduo Pois meu cabelo ainda tá muito danificado As pontas tá muito secas, tá? Tá meio poroso ainda Então, eu usei o shampoo da Pantene, tá? Aquele shampoo neutro, transparente Que é brilho e maciez Usei ele mesmo Lavei meu cabelo Somente lavei duas vezes bem com o shampoo Foquei bem na raiz E passei nas pontas Lembrando que quando você for lavar o cabelo Nunca esfrega o cabelo assim, tá? Ou faz aquela coisa toda assim, não Você esfrega, massageia a raiz Limpa a raiz E desce o shampoo pras pontas, tá gente? Sem esfregar pra não dar aquele atrito E estragar, danifeda mais teu cabelo Fiz isso Eu tirei o excesso com a toalha, tá? Como vocês acompanham aí Tirei o excesso com a toalha Penteei um pouquinho ele Pra tirar um embaraçado Porque ele fica mais embaraçado, tá bom? O cabelo fica mais limpinho Para que o creme possa penetrar melhor no fio Depois eu dividi o cabelo no meio E fui aplicando o creme, né? A máscara Mexinha por mexinha E fui espalhando e enluvando bem Quando você enluva o cabelo Você acaba fazendo com que o produto penetre mais Tá? Você dá aquela aquecidinha E o produto penetra mais E o resultado é melhor ainda Fiz isso no cabelo todo Enluvei o cabelo todo, tá? Espalhando bem O restinho que ficou na mão Eu passo um pouquinho próximo à raiz, tá? E levanto tudo pra cima Dou aquela seguradinha E coloco a toquinha E deixei o tratamento por 30 minutos no meu cabelo Tá? Depois que eu fiquei os 30 minutos com a máscara Eu enxaguei bem com água fria Lembrando que a água fria faz com que as cutículas selem E não fique aquele cabelo com as cutículas abertas Então lembrando que qualquer tratamento que você for fazer Selagem, cautelização, hidratação Seja o que for Sele o cabelo na finalização Enxaguei com água fria, tá? E evite água quente no dia a dia também Porque não é legal, tá bom? Se você não gosta de água fria Use morna Mas mais pro frio do que pro quente, tá bom? E depois eu tirei novamente o excesso da água Com a toalha E fomos e fui secar Sequei bem o cabelo, tá? Sequei 100% o meu cabelo Aí sim eu dividi ele No meio novamente Dividi as mexinhas E chapei de duas a três vezes cada mexinha Lembrando que não precisa chapar mais que isso Esse processo de chapar É para selar o tratamento no fio É como se fosse uma selagem, tá? É onde vai dar resultado de mais brilho E vai selar o produto dentro do fio E vai dar resultado perfeito e maravilhoso Como vocês veem aí no vídeo, tá? E o resultado foi esse Um cabelo com muito brilho Muito macio Sedoso Gente, eu me apaixonei por esse produto Não se tem segredo É só você fazer o passo a passo certinho Que dá esse resultado perfeito E eu amei, gente De verdade, eu fiquei muito contente com o resultado Gostei muito A máscara custou... A vista ela saiu 30 reais, tá? Ela era 35, saiu 30 reais Então, assim, eu gostei muito do tratamento Vou deixar para vocês certinho o nome aqui embaixo, tá? E no blog também Para vocês verem certinho mais detalhes sobre essa máscara Lembrando que tem várias marcas, tá? Várias linhas de profissional Que tem esse mesmo nome Que com certeza vai carregar esse nome de banho de verniz Mas o que eu usei foi esse da Forever Liz Gente, eu sou assim Tudo que eu uso que não for bom Eu nem falo para vocês Mas o que é bom e que dá resultado Que não danifica o cabelo Eu com certeza venho falar para vocês Então, pode usar esse da Forever Liz Profissional, tá? Que eu amei esse tratamentinho Mãe de verniz E realmente, gente Parece que eu passei um verniz aqui, né? Ficou aquela coisa brilhosa E escorrido, né? Então, é muito bom Eu gostei muito E lembrando que dá para você fazer esse tratamento pelo menos a cada 15 dias, tá bom? Já que ele contém queratina E dá um efeito de cauterização nos fios também Que estão danificados e quebradiços Gostaram dessa dica que eu trouxe para vocês? Gostou? Então, corre aqui, ó Então, clica aqui, ó E dá um like para eu saber que vocês realmente gostaram E me deixar feliz Para eu trazer mais dicas para vocês de produtinhos bons, tá? Se você está aqui pela primeira vez e não é inscrito no canal Ou já está aqui e ainda não se inscreveu no canal Corre aqui no cantinho e se inscreva Algumas pessoas me perguntam como se inscrever no canal que não sabem e não tem É só você fazer aqui, tá? Na página do Google Colocar, fazer um cadastro com o seu login e senha Para você ter acesso ao YouTube Se você tem dúvidas, é só você clicar aqui no canal do... No YouTube mesmo E procurar saber como fazer e se inscrever no YouTube Que vai estar o vídeo explicando certinho Não vou fazer o vídeo porque tem vários explicando Então é muito fácil Mas é só você fazer um cadastro com login e senha Usando o teu e-mail que você já tem Para você fazer o cadastro e fazer o seu login aqui no Google E automaticamente você faz pelo YouTube também, tá bom? Se inscreva aqui para você receber vídeos de primeira mão quando eu postar E ficar ligadinho e juntinho aqui comigo com os próximos vídeos e novidades, dicas para vocês Se vocês querem alguma... Tem alguma dúvida? Tem alguma dica? Me falem! Se vocês já usaram também algum tratamento assim de verniz, banho de verniz Me falem também qual foi o resultado, qual foi a marca Para a gente compartilhar com as meninas aqui Que estão ligadinhas no canal Cuidando dos cabelos, tá bom? Um beijo minhas lindas! Fiquem com Deus! E até o próximo vídeo! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho